Pregando a lealdade e a pureza Nós seguem invicto, minha calmaria É o desespero dos inimigos Vida de artista, todas elas querem compromisso Dá coste no pano, na dedeira um ouro maciço Saudade eu tenho dos amigos Que se foi na ilusão Para sempre eu vou guardar Momentos no coração Momentos no coração Deus sempre vai me guardar Porque eu sou predestinado O jogo virou Hoje nós tá aí contando os pacos E aquelas que nem olhava Vive rendendo o assunto Não se esquece, tu feriu O coração vagabundo Menorzinho, cheio de sonho Tudo pro jogo virar Sonhava ser um cantor Se tornar um trapstar Mas sempre acreditou Que uma hora ia chegar E uma casa pra curu Ele poder proporcionar Sou um menor bom Carrego bondade no meu coração Com atenção Todos meus irmãos tem a sua função Vacilão Não tem papo Nós é criada a favela Tive cabeça E nunca precisei pegar na peça Vida é uma só Então tu tenha calma Esquece a pressa Ainda sou menor Mas sagacidade é meu sobrenome Vários menores Que tão nas ruas Fazendo o seu nome Cabeça da onda Quando eu lembro Da minha caminhada Cada nome que eu recebi na vida Foi uma porrada Agradeço a Deus que sempre conforto com a sua palavra Agradeço a Deus que sempre me ajudam quando eu mais precisava E as que me negava Vivei jogando conversa fora Já desconfiava Porque hoje o 2T tá na moda Reflexo na bala Frio da breza e sonho das sogra Nada me abala Deus honrou e me deu a vitória E tudo que nós plantou Hoje em dia nós tá colhendo Quem desacreditou Hoje bebe o próprio veneno Menor novo Sou cheio de sonho Nada me afeta Hoje é rolê de XR Mas andei de bicicleta E ela quer me dar um herdeiro E depois casar comigo Ela quer É muito safada Usar piscina um bia Só de raça Na pista nós acelera E não tem perigo Atrás da meta Hoje tudo que eu quero Eu consigo É o 2K É o 2T Primeira em De muitas Nunca mais eu apareço Tchau 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 Tchau